Estão? Parnei! Foda-o! 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 Ainda falei! Foda-o! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o que é a água? Sim. O que é o que é a água? O que é a água? É. 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 O que é isso? 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 De qual lado do rio vem este? De este lado. O que é isso? 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 O que é isso?